Você sabia que existe pet terapeuta? Hã? Pet terapeuta, é verdade. Um cachorro, né? Que é mais do que amigo, viu? Ele dá um suporte emocional pro dono. O médico deveria ser consultado. Vamos conferir? Ela é meu apoio, minha companhia, meu suporte. Eu não consigo mais me imaginar sem a companhia dela. Essa é a definição que a Daniela dá à cadelinha dela, a Riva. A companheira foi uma recomendação da psicóloga, que atendia a Dani em um momento delicado pelo qual ela passava. A medicação para o problema da Daniela não veio dentro de uma caixinha, mas sim na forma de um bichinho cheio de poder de cura. Desde então, nós somos melhores amigas, super companheiras. Riva chegou na vida da Daniela pra cumprir a função de cão assistencial, já ouviu falar? É um animal que dá apoio emocional em algum período difícil da vida de alguém. Um atestado emitido pelo profissional, no caso a psicóloga, autoriza o paciente a andar com o cachorro por onde o dono for. Eu vou com ela pra vários lugares, eu levo. Ela me passa muita segurança, eu não tenho pressa de voltar pra casa. E sei que ela tá bem cuidada e que eu também tô bem cuidada com ela. Em alguns estados brasileiros isso já é lei. Embora no Paraná ainda seja um projeto de lei, Daniela tem conseguido levar a peludinha com ela na maioria dos lugares. No banco já tive problema, o guarda falou que o segurança lá não queria deixar eu entrar com ela e tal, eu expliquei a situação. E aí ele acabou cedendo de uma forma pra resolver naquela hora. E aí Tchau, tchau.